E aí pessoal, tudo bom? Vamos lá, mais uma questão bem legal, tá? Ele diz assim, o composto 3,3 de metil, pt1, desculpa, reage com água e meio ácido na ausência de peróxidos, formando um composto X, que a seguir é oxidado para formar o composto Y. Aí ele quer saber quem é o composto Y e quem é o composto X. Vamos fazer? Então, olha bem, que questão legal. Vem comigo aqui para a gente trabalhar. Olha, ele diz assim, composto 3,3 de metil, pt1, eno. Então, pt1, eno, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 3 de metil. Veja, não tem, não tem ramificação na dúvida, tá certo? Isso fique bem claro, tá bom, pessoal? Não tem ramificação na dupla, legal? Aí ele diz, reage com água. Se reage com água, essa reação vai acontecer na dupla. Então, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado da dupla, lei de, regra de Markoen-Kopf, né? E o OH vai para o outro, certo? Certo. Então, vai dar o quê aqui, pessoal? Vem comigo. Vai dar CH3, COH, C, C, C. Deu um álcool, mas esse álcool que deu foi um álcool secundário. Isso aqui é um álcool, quando o OH está no carbono secundário. Qual é a regra de Markoen-Kopf, pessoal? Markoen-Kopf. O O, o hidrogênio, vai para o carbono mais hidrogenado da dupla, né? Aí ele fala, os compostos X e Y são... Sim. Aí, o composto X quer seguir oxidado. Quando a gente oxida o álcool secundário, ele dá uma cetonazinha, né? Bem conhecida da gente. Então, a gente vai ter um álcool secundário e uma cetona. Um álcool e uma cetona. Um álcool e uma cetona. Letra B. Questão bem interessante também, mais interessante. Aquilo que eu estou falando. Sempre é importante a gente pegar essas questões de oxidação e ir fazendo. É até divertido. Eu acho muito divertido. Valeu.